O Ministério Público Federal informa que as pessoas que quiserem denunciar crimes à instituição podem fazer a denúncia sob sigilo. No Pará, na região de Tucuruí e Baião, por exemplo, denúncias sigilosas resultaram em ação penal contra lideranças da comunidade Lucas. Líderes da comunidade foram acusados por submeter até crianças e adolescentes a trabalho escravo e a torturas. A comunidade Lucas fica em Baião. Em Tucuruí, a comunidade administra um bar que tem nome de mesa de bar. Se você tem denúncia sobre esse caso ou qualquer outro crime ou ilegalidade, entre em contato com o Ministério Público Federal. Para mais informações por WhatsApp, entre em contato pelo número 919-8437-1299, repetindo o WhatsApp número 919-8437-1299. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Ministério Público Federal.